A partir de agora, com a palavra, o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Jefferson Forrest. Seis minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal e também nos veículos de comunicação do nosso parlamento. Senhor presidente, também hoje nós recebemos aqui, eu quero fazer questão de saudar a dona Ivete, mãe do vereador Robinho. A dona Ivete está lá batendo papo com a minha esposa, eu que conheço o vereador Robinho há muitos anos, não é, vereador? E foi uma das maiores lideranças do movimento estudantil catarinense. Na nossa época, o vereador Robinho sempre agiu em defesa dos estudantes, em defesa dos direitos dos estudantes e com muita solidariedade em relação aos militantes do movimento estudantil da época. Mesmo militando em trincheiras opostas, sempre nos respeitamos muito pelas nossas divergências políticas. Senhor presidente, trago para essa casa tema que considero talvez o mais importante desse ano da nossa cidade e de todo o Vale do Itajaí. No dia 9 de maio de 2011, a presidente Dilma Rousseff, meu companheiro Adriano Pereira, na entrega das 580 unidades habitacionais no Passo Manso, ela afirmou, vocês podem ficar descansados. A duplicação da BR-470 é questão de honra e ela vai ser duplicada, assegura vocês. A notícia chegou, eu peço à TV Legislativa que vincule o vídeo, que divulga a duplicação da BR-470. Há muito o que se falar sobre o começo da obra de duplicação da BR-470, que pretendemos dar ordem de serviço na próxima quinta-feira, às 15 horas, no município de Gaspar. Afinal de contas, são 20 anos, 20 anos de adversidades, 20 anos de situações extremamente embatiçosas que feriram a alma do povo catarinense, do povo do Vale do Itajaí. Mas esse momento, felizmente, chegou. Nós estamos diante de fazer com que este acontecimento, acima de tudo, resgate a autoestima do nosso povo. É um momento singular, porque o impacto desta importante obra irá mudar radicalmente a qualidade de vida de todos nós aqui no Vale do Itajaí. São 1 bilhão e 700 milhões que serão investidos no conjunto desta obra. Não é apenas uma duplicação, é um conjunto de obras que nós iremos receber como passarelas e adultos marginais que vão permitir que este sagrado direito constitucional de ir e vir possa ter a qualidade do nosso próprio povo. Além do que, nos permitir que esta via, que é grande indutora do desenvolvimento econômico do nosso Estado, de várias cadeias produtivas que nos orgulham, que abastecem mercados internacionais, possa dar garantia ao crescimento e ao desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Portanto, a hora é de otimismo, a hora é de compartilhamento de todos nós, daqueles que se somaram, que lutaram, daquelas instituições que nunca perderam a esperança, daqueles que perderam a sua esperança pelas razões óbvias e poderem neste momento também resgatar a sua autoestima. Portanto, quero neste momento parabenizar a todo o povo de Santa Catarina, a toda a gente que lida do Vale do Itajaí, por este momento na história do Vale do Itajaí, que eu tenho certeza ficará registrado para sempre nas nossas memórias. Quem ganha com isso é o povo, é a gente trabalhadora do Vale do Itajaí e de Santa Catarina. Senhor presidente, a BR-470, que é responsável por todo o escoamento da produção catarinense, muitas vidas ficaram na BR-470, eu particularmente me amemora dois grandes amigos que perdi na BR-470, muitas pessoas perderam os seus familiares, infelizmente as vidas não voltam mais, meus amigos vereadores aqui, infelizmente, as vidas não voltam mais. De 2000 a 2011 foram 1.258 mortes na rodovia na BR-470, que infelizmente não voltam mais e muitas pessoas choram a perca dos entes queridos. Mas, senhor presidente, eu fui tomado por uma alegria ontem, até as 11 horas da noite, conversava com o deputado Décio Lima e falava da importância dessa obra para a nossa cidade, para Santa Catarina e para todo o vale do Itajaí. Os três lotes divididos, navegantes Ilhota, Ilhota Gaspar, Gaspar Bumenau, Bumenau em Daial, do quilômetro 44 ao quilômetro 73, e serão iniciados nossos colegas vereadores aqui nesse Parlamento Municipal. Então, amanhã, quinta-feira, às 15 horas, no ginásio João Santos em Gaspar, a população catarinense dá um grande passo e para nós que lavamos a alma com essa importante obra e com uma promessa assumida que, graças a Deus, está sendo cumprida. Senhor presidente, parabéns para Bumenau, para todo o vale do Itajaí e para todos aqueles que cobraram de todas as maneiras a duplicação da BR-470. Parabéns, presidente. Legal.